Ainda na BR-116, em outro ponto, um motociclista de 58 anos, ele morreu em um acidente, olha só. O caso foi registrado na chamada Reta de São Pedro do Havaí em Manhoaçu. Eu conheço essa reta aí, passei muito aí quando eu ia para Juiz de Fora, viu, Lamone? Ô, Miguel, você vem falar disso para a gente, esse acidente. Misericórdia, meu amigo, a informação, por favor. Oi, Nico, boa tarde para você e boa tarde a todos que nos acompanham. Um excelente mês de julho para todos nós. Pois bem, São Pedro do Havaí é um distrito que pertence Manhoaçu. Este acidente foi na manhã de ontem. A vítima foi identificada como Cícero Florencio Rodrigues, de 58 anos. A informação é que ele pilotava a motocicleta quando um veículo que seguia atrás atingiu a moto. Após a colisão, o carro capotou e ainda bateu em uma árvore. O motorista do automóvel, de 25 anos, ficou ferido e foi socorrido para o Hospital César Leite, em Manhoaçu. Já o Cícero morreu no local do acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Eco Rio Minas e outras equipes também que prestaram atendimento a esta ocorrência, sinalizaram o trânsito e, infelizmente, não havia mais nada o que fazer. Outra coisa também, Nico, de acordo com informações, a suspeita é de que o motorista do carro tenha perdido o controle. Portanto, agora as autoridades vão apurar o que, de fato, aconteceu na BR-116, no distrito de São Pedro do Havaí, que deixou como vítima fatal este senhor que aparece na tela, o senhor Cícero Florencio Rodrigues, de 58 anos. E aí, Nico, misericórdia. Essa reta aí é perigosa, perigosa. Se tiver neblina, então, né, Lamonier? Aí compromete a visão, né? A visibilidade, melhor dizendo. Obrigado, viu, Miguel? Boa tarde para você.